Essa é a nova série Importação do Zé. Tem muitas pessoas novas chegando aqui no canal com dúvidas de como começar. Eu resolvi gravar uma série de vídeos para atualizar. Tem alguns conteúdos aqui, mas que vai direcionar você zero a começar a importar. Nesse primeiro vídeo da série, a gente vai falar especificamente de como escolher os produtos. Então, muita gente tem ideia de vender online, está vendo o que é a ONU, está vendo o que está acontecendo. Então, como escolher um produto casando com a importação? Três pilares que eu gosto sempre de mencionar na hora de você escolher um produto para você comercializar e vender. Eu vou direto para o primeiro, sendo bem o objetivo. O primeiro parece ser óbvio, parece que não vale a pena ser mencionado, mas eu vejo muita gente tendo problema com esse erro, com essa coluna, com esse pilar, que é ter afinidade com o que você vai escolher. Então, eu vou pegar um exemplo muito simples, que é, por exemplo, você é uma pessoa evangélica de uma família muito tradicional e você quer trabalhar com produtos de sex shop. Talvez na hora de você gravar criativos, na hora de você explicar esse produto na internet, de demonstrar ou de falar sobre ele ou até comercializar, você vai ter dificuldades, é algum tabu para você e pode ter problema. Às vezes você acha que esse produto é bom, mas de alguma maneira não vai de acordo com as suas crenças, com o seu estilo de vida. O segundo pilar, a segunda coluna que é muito importante é o conhecimento técnico. Se você não tem conhecimento técnico na hora de escolher o produto, você vai ter problema principalmente na troca, no reparo, em peças sobressalentes, na logística reversa. E eu já vi muita gente tendo problema com isso. Em geral, pensa só, produtos que ligam e desligam, que são elétricos, eletrônicos, máquinas, esses produtos vão dar problema. E aí você tem que montar uma estrutura de reparo, você vai ter que ter peças a mais para fazer essas trocas. Às vezes, se a sua estratégia tem uma garantia rápida, você vai ter que absorver um produto quebrado, enviar um novo para o cliente, enquanto você conserta, depois vende isso por mais barato, por um produto refeito, vamos fazer o seguinte, tem essa estratégia. Quer ver um produto que tem bastante margem, que parece ser bom, assim, é irresistível se eu te falar quanto custa o produto, quanto você tem de margem, só que se você não tem esse conhecimento, você vai quebrar, vai dar errado? Peças para celular, tela para celular, a câmera quando quebra, tudo isso relacionado para o iPhone, para os aparelhos mais vendidos, vamos falar assim, dá muita margem. Só que você tem que conhecer o produto, você tem que conhecer como é que... troca, senão você vai ser enrolado pelos próprios compradores. Eles vão te falar, olha, isso aqui não está bom, isso aqui está ruim, isso aqui não é bem isso que você falou e você vai acabar dando produtos ou vai ter que dar produtos por um preço diferenciado, baseado por falta de conhecimento. Então, o conhecimento técnico do produto, se você não tiver isso, vai dar muito problema na hora de escolher. A terceira coluna, o terceiro pilar é o conhecimento comercial. Esse produto que você quer trabalhar, você saberia vender ele? Se você tem aí na sua garagem, mais ou menos, que cabe um carro ou dois, cheio de produto de estoque ali, o que você conseguiria desenrolar a venda em seis meses? A resposta para essa pergunta, se for sim ao que você estava pensando, aí sim pode ser um indício que o produto está no caminho certo. Pelo menos nesse pilar, se você colocou lá, encheu o seu estoque de capinha, que você conseguiria vender isso, seja para as lojas vizinhas, seja que você falou, poxa, na internet eu consigo vender porque eu já sei vender, eu tenho um amigo que é comprador de uma loja desse produto e eu consigo vender um lote para ele, algumas caixas, essa outra caixa eu vou bater de porta em porta e vender para algumas lojas. Se você tem essa estratégia, se você sabe vender, faz muito sentido você caminhar para importar esse produto, porque a importação, infelizmente, não é quantidade pequena, é uma quantidade maior. Então sempre você vai ter que pensar como é que eu desolvo esse lote, como é que eu vendo em volume, nunca vai ser vender de um em um. É claro que se você também tem varejo, o que você pode fazer, você como varejo compra uma parte pequena da mercadoria que você está trazendo e aí sim, o varejo você vai ter uma alta margem, porque é margem de varejo, mas todos os outros que você está distribuindo, você vai fazer no atacado, vender baixo para comprar e revender. É assim que você gira estoque na importação. Repassando então as três dicas, a primeira você tem que ter afinidade com o produto, a segunda você tem que ter conhecimento técnico e a terceira você tem que ter conhecimento comercial. Se você tem esses três pilares para os determinados produtos que você escolheu, faz um brainstorming de produtos que você gosta, escreve no caderno aí 15 e 20 produtos que você acha legal, aí você cruza com esses dados dos produtos, dos três colunas. Se passou pelo crivo das três colunas, já levantou aí a bandeira verde para todos esses produtos que passaram nesse brainstorming e o filtro. E aí o próximo passo seria você avaliar se esses produtos estão vendendo bem no mercado livre, mas esse eu vou falar um pouquinho num segundo vídeo dessa série. Se você gostou, achou esse conteúdo útil, lembra de deixar sua curtida, deixe seu comentário se você ficou com alguma dúvida que eu respondo aqui. Até o próximo vídeo. E aí